Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. Desculpem lá, estive aí dois dias ausentes aqui do YouTube. Também estive um pouco gripado. Fui, penso que na última sexta-feira, fui, penso não, tenho a certeza. Fui à pesca, assim, um pouco de manhã e gripei-me um pouco com o vento e o sol. O sol que já está, assim, um pouquinho quente. E fiquei, assim, um pouco mal disposto a tossir bastante, a espirrar bastante. E não consegui fazer vídeos. Peço imensa desculpa, mas agora já estou aqui de volta com Alceu Valença. É isso mesmo, galera. Vamos hoje assistir aqui a um vídeo de Alceu Valença, porque muita gente já entrou no espírito do Carnaval. E aconselharam-me a reagir, reagir, ver esta música aqui. Me segura-se, não eu caio. É isso mesmo. Eu já reagi a Alceu Valença, já li muito sobre Alceu Valença. Ele é um grande ícone da música brasileira. Muito, muito bom. Um grande artista. Por isso, sem mais longas, bora para o vídeo. Mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe a sua sugestão. E, claro, compartilhe com toda a gente. Passe lá pelo Instagram. Está aí o link já aí na descrição do vídeo. Vá até lá, fale comigo, deixe sugestões também através do Instagram, que é sempre muito mais fácil do que aqui nos comentários do YouTube, ok? Então, agora sim, sem mais longas, bora ouvir aí esta música de Alceu Valença. Vá! Chega! Me segura-se, não eu caio. Meus amigos, grande multidão. Deve ser espetacular assistir aí a um concerto de Alceu Valença. Eu já vi alguns vídeos dele até a cantar nas ruas de Lisboa. Não reagi a esses vídeos, mas já tive a oportunidade de ver. Este ainda não tinha visto. Bora lá continuar aí com esse ritmo e com esse espírito que a Verna Valença chegou. E, atenção, meus amigos, não se esqueçam mesmo de inscrever-se aqui no canal. E, atenção, meus amigos, não se esqueçam mesmo de inscrever-se. Lê, 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 lê. Orquestra Patriciana de Freire Meus amigos, é muito gostoso ouvir isso. Eu sei que curtei agora aqui um pouco a voz ao Alceu. Mas é assim, é muito bom de se ouvir esta música. É ou não é? E muito bons profissionais destes músicos ali no palco. Muito, muito da hora. Fui bater na praça a todo vapor. Me escondei passando pelos bares. Chirei a menina e goei pelos raios. Do pique do creme, caí como um raio. Mistura de mim, eu caio. Mistura de mim, eu caio. 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 E é isso galera, a música de hoje foi esta Que doideira, que madruqueira Muito, muito bom Eu gostei, espero que você também tenha gostado Eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito Espero que você também tenha curtido aí um pouco com este som Ou muito mesmo, que é isso É fazer as pessoas felizes É que faz com que Vai lá a pena passar por este mundo Então é isso galera, inscreva-se no canal Deixe o like, deixe a sua sugestão Partilhe com toda a gente e encontre o mercado já para o próximo vídeo Então até já, bye